Amém! Sobe agora! Amém! Quero que alguém diga sobe agora! Sobe agora! Evangelho de Jesus Cristo segundo Senhor Deus e Lucas Capítulo de número 7 A partir do versículo de número 9 Lucas Capítulo de número 7 A partir do versículo de número 10 A partir do versículo de número 10 A partir do versículo de número 10 Amém! 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 Então, você gostou.